Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo e o nosso primeiro vídeo aí de PES 2017 galera. Eu que estive testando a demo hoje em live, fiquei muito impressionado com os gráficos, fiquei, vamos dizer assim, bobo, fiquei bobo com os gráficos, gostei muito dos gráficos aí, da jogabilidade galera, tá muito dinâmica, tá muito top, essa vista aérea do Camp Nou é top galera. Eu que estava com saudade de jogar aí no Camp Nou, como muitos jogadores aí, muitos adeptos aí do PES 2000, ou do PES né, no PES 2000, do PES, tá aí Camp Nou de volta no PES 2017. E galera, hoje nós vamos levantar aí o que eu achei, as mudanças, as mudanças significativas né, trouxe esse vídeo aí, olha o gramado também, eu fiquei muito bobo com o gramado. Então o primeiro aqui que nós vamos falar, o primeiro tópico das mudanças significativas que eu achei, foi os goleiros galera. Olha só esses lances, os principais lances que eu peguei aí, foi muitos lances do goleiro pegando, mas olha essa defesaça do Telesteg. Tem esse escanteio também, a queima roupa, bola no chão e o goleiro, vocês podem ver ali, eu vou voltar no replay aqui, vocês podem ver galera, eu vou colocar aqui de outro ângulo aqui. Vocês podem ver que os goleiros agora estão com a inteligência aí, que eles falam que é a inteligência artificial né, eles estão galera, espalmando para a lateral galera, para o lado, para o lado onde tem geralmente, tem um zagueiro ali, no meu caso ali tinha o Sérgio Busquets. Tá aí ó, defendeu, bola queima roupa, bola pingou no chão ali, muito difícil para a goleira defender, mas ele pegou e espalmou corretamente aqui, para o lado aqui, para a linha lateral né. Então tinha o zagueiro aqui e eu afastei aqui sem perigo. Esse outro lance, ataque do Atlético de Madrid também, bola defesaça também. As animações dos goleiros também estão muito top galera, muito top mesmo, os goleiros estão pegando para caramba, olha essa outra, telestegue aí, essa aí também eu vou ter um replayzinho, porque vale a pena galera, conferir essa defesaça aí ó. Olha lá, a torre estabelou, acho que é o Thiago, pegou de primeira ali ó, telestegue aí galera, e ele comemora, eles estão comemorando muito os goleiros, tem que comemorar muito, porque mudou bastante mesmo galera, mudou bastante mesmo. Agora esse lance aí, busquei várias vezes no R2 também, o R2 está aí ó, defesaça, o Suárez pegou o rebote aí, dessa vez ele espalmou ali, o Suárez estava ali, só que estava impedido galera. Então eu tentei várias vezes, eu peguei só esse exemplo aí do R2 aí, mas eu peguei várias vezes no R2 aí, e o goleiro foi buscar mesmo galera, foi buscar mesmo, mas não está, não está, não está excluído totalmente o R2 não. Olha que defesaça galera, do Moy aí né, goleiro do Atlético de Madrid, não está excluído não galera. Então, vamos aí para o próximo top, que é o Tic Tac galera, eu acionei o Tic Tac aí, e olha esse toque de bola galera. E no final, eu vou usar aí o R2, por isso que eu digo que não está eliminado o R2 não viu, aí, está aí Messi, Messi com Busquets, Busquets com Niesta, Mascherano, Neymar, Busquets de novo, Niesta, Suárez e Busquets R2, está lá dentro esse cara, um golaço de Tic Tac. Então, o toque de bola galera, o toque de bola está bacana, está bacana mesmo, olha o gramado mais uma vez, repito aí, muito top em 3D, a comemoração deles aí. Eu não fiz nenhum gol com o Neymar para ver ele tirar na camisa, mas ele vai tirar galera. Então galera, o offline, o offline está top, está top mesmo, está top mesmo, gostei muito do que eu fiz, ou do que eu vi na verdade, né, do que eu joguei aí, aí ó, 7 busquets, R2 lá no canto. Está top galera, mas vamos ver a pergunta que não quer calar, né galera, vamos ver o online, o online galera, o online, esse toque de bola, essa tic tac, vai dar para fazer o online? Vai dar para fazer o online com as conexões aí que a gente encontra por aí? Minha internet não é top não, né galera? E a outra galera, é as faltas galera, essa é uma mudança significativa galera, porque tinha muita gente que apelava com falta aí, Está aí, todos, todos os carrinhos galera, todos os carrinhos que eu dei, eu tomei amarelo, tomei amarelo, exceto esse aqui ó, que o cara deu só uma bronca, mas ele para a jogada, ele não está dando vantagem, deu o carrinho, ele para na hora, e está aí ó, o SESB adiantou a bola e recebeu um carrinho ali, esse foi o único que eu não vi dando amarelo galera, Esse outro aqui, essa falta também é muito interessante galera, presta atenção no detalhe galera, dessa falta, o Carrasco ali com a bola, Olha lá, meti a mãozona nele ali com o Piquet, falta, o Gis parou galera, falta, está muito top, olha essa outra galera, olha essa outra, Para a Iniesta, olha a Iniesta, vai tentar passar ali do Carrasco, olha o que ele fez, enganchou o pé ali do Iniesta, vocês vão ver no detalhe aí agora, E tomei bronca, pelo menos essas aí de enroscada aí, essas esbarradas aí, o juiz não deu cartão amarelo nem nada, Mas deu uma bronca ali ó, significativa, então, você formava aquele seu time mais top aí no MyClub, com as estrelas tudo, Olha lá, o pé do Iniesta ficou, o cara vinha no carrinho, tirava suas estrelas tudo, e você passava raiva, você estressava, você perdia o jogo, Então tá aí galera, os juízes estão mais rigorosos, então essa aí é a minha outra mudança que eu acho significativa, Vocês podem ver que a bola ia ficar com o Felipe Luiz, então ia ser vantagem, no 16 deixava rolar liso, mas não, Ele parou, voltou atrás e meteu um cartão e anunciou o Messi, o Messi pode ser o melhor do mundo, Mas ele vai tomar cartão aqui também no PES 2017, tá lá ó, falando que foi na bola aí, gesticulando, E os caras tão discutindo, é o que eu gosto, deixa o jogo mais apimentado, olha essa galera, olha essa aí, vocês vão ficar sem entender, Olha, parou, eu tava com a bola, olha o replay, olha o replay, ficou muito show galera, Cotovelada no Gabi galera, bem na boca dele o juiz parou, E as próximas, e a próxima coisa aí que o povo reclamava muito galera, é dos chutões, dos chutões aí, Pode ver, eu tentei, eu coloquei só três aí, mas eu tentei, essa aí, ó, o zagueiro afastou, Com muita eficácia aí, batida de bola, que o cara já liga ali o atacante, lança e tá lá ó, Tirou também, afastou também, aí a bola sobrou aí pro Neymar, que tocou aí, com o Niesto, O Niesto tocou pro Messi, tá lá o R2, aí, goleirão foi buscar, Outro lançamento aéreo, e mais um afastado aí do zagueiro, então tá muito difícil apelar com os chutões, Então é isso galera, eu vou ficando por aqui, então essas é as mudanças galera, Essas é as mudanças que eu acho significativa, essas foram as mudanças que o pessoal mais reclamaram, Eu também já reclamei muito aí, principalmente das faltas, Que o cara ia só nos seus melhores jogadores lá, tirava do campo, Você forma aquele time do MyClub com o maior carinho, o cara só tira suas estrelas, Os chutões, muita gente reclamou dos chutões, que o cara jogava do início ao fim com os chutões, E os goleiros, que a partida terminava aí 10x12, terminava aí 8x0, Você tava com 4x0, mas você não tava em paz, porque corria o risco do cara empatar e até virar, E até te meter uma goleada maior ainda, então a minha nota hoje galera, Porque eu joguei, pelo que eu joguei aí na live aí com a galera aí, A minha nota hoje é 9, porque eu vou esperar o online pra me poder dar um 10 galera, Porque o offline ficou top, eu quero agradecer a todos que compareceram na live, Deixa o seu like aí se você gostou do vídeo, se você concorda comigo, Deixa o dislike aí se não, não sei, mas se inscreve aí, se você não é inscrito, chegou agora e viu o canal, Então vou ficando por aqui, um forte abraço, falou!